Vai, 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 vai Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar horiçada Hoje a tropa que vai te chamar E você vem rebolar no safada Taca tcheca, tcheca, taca Taca tcheca, taca tcheca, taca xereca na pica não para Taca tcheca, taca tcheca, taca tcheca Taca xereca na pica não para Toma Pacione, Toma Pacione Toma facione, toma, toma piccione DJ Ramon SP, o homem tá barulhando Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar escorriçada Os dia trapa que vai te chamar E você vem rebolar no safada Os dia trapa que vai te chamar E você vem rebolar no safada Taca tcheca, tcheca, taca Taca tcheca, taca Taca xereca na pincelaCom para Taca tcheca, tcheca, taca Taca tcheca, taca Taca xereca na pincelaSuper Toma Faciane, Toma, Toma Paciane Toma Faciane Toma Faciane